Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais uma tiragem de tarô aqui do canal, e hoje nós vamos fazer a leitura da energia para o mês de setembro. Nós temos aqui duas opções, tá? Você vai escolher pelo deck que você mais sentir afinidade aí, tá bom? O primeiro é esse aqui, que é o Mystic Monday Starry, tá? Então, a primeira opção é o Mystic Monday Starry. E a segunda opção, a gente tem aqui o deck tarô mitológico, tá? Então, você vai ver qual deles te chama mais atenção, quando eu falei o nome, né? O desenho da carta, aqui não tem desenho, é um fundo azul. Então, você vai ver qual te traz o maior chamado, qual você mais se afiniza para saber a leitura do mês de setembro para você. Então, vamos começar. Vamos começar, então, com você, que escolheu o deck Mystic Monday Starry, né? Vamos ver a sua energia, a energia que você vai precisar trabalhar aí para o mês de setembro. Bom, a gente já começa aqui com a carta do diabo, representando a energia do mês, juntamente com a carta da rainha de paus, né? Meio aqui, pega fogo, cabaré, né? Então, a gente tem duas energias bastante fortes aqui, representando o mês de setembro para você. Como oportunidades para você, nesse mês de setembro, a gente tem a carta Cura, tá? Que vai representar o que você precisa trabalhar como oportunidade nesse mês. E como desafio, a gente tem a carta Dê um passo atrás. Deixa eu só organizar aqui para você conseguir ver direitinho todas as cartas, tá bom? Então, vamos lá fazer a sua leitura. Bom, o diabo com a rainha de paus, saindo aqui como a energia do mês, eu diria para você que é interessante você trabalhar partes suas que você nega, tá? Principalmente relacionadas à sensualidade, sexualidade, aparecer para os outros, sabe? Se mostrar, então, é interessante você trabalhar essa energia do seu potencial. Por quê? Porque a rainha de paus é uma carta que fala muito sobre o potencial, aquilo que precisa ser explorado, mostrado. É uma rainha de fogo, né? Do elemento fogo. Então, ela vindo aqui com a carta do diabo, mostra essa junção dessa energia, né? Essa energia do diabo, de uma energia mais sensual, mais sexual mesmo, e junto com a rainha de paus trazendo essa ligação. Porém, eu também enxergo aqui, por causa das outras cartas, né? Uma sensação de que você vai precisar mostrar mais isso, e para que você mostre isso, você vai precisar trabalhar bloqueios em você neste mês de setembro, tá? Crenças limitantes, olhar para as partes que você nega, medos que impedem você de viver todo esse potencial, sabe? Você vai ter que usar a sua força interior para atingir os seus objetivos nesse mês de setembro. Então, é legal você olhar para todo o seu potencial, para as coisas que trazem essa capacidade de você viver a sua potência, aquilo que é importante para você. Trabalhar também questão de libido, não só libido no sentido sexual, mas a libido para a vida, para construir as coisas, para estar disposta, para inovar, começar coisas novas, se mostrar um pouco mais para o mundo, né? E é interessante aqui, que a sua carta de oportunidades, é essa carta aqui, né? Que fala sobre a cura, e o que ela vem fazendo, ela vem falando para você? A carta da cura, ela fala o seguinte, que realizar-se a todo momento na vida, é um passo para a cura. Então, é assim, a sua realização, você se sentir realizada consigo mesma, que é muito essa energia aqui da Rainha de Paus, é o passo para você se curar interiormente. Então, é trabalhar essa energia, né? Mais quente aqui, mais libidinosa, no sentido tanto sexual também, mas também de ir para a vida, de fazer as coisas acontecerem, e não deixar que os seus medos e bloqueios atrapalhem você de viver o seu potencial agora, nesse mês de setembro, tá? Trabalhando através da sua autorealização. Então, é você se aceitar e se entregar ali ao seu próprio poder interior, sabe? É conseguir se ver responsável pela sua própria vida, pela sua própria jornada. Então, é aceitar o seu poder e trabalhar esse poder. Isso é uma oportunidade que você vai ter agora, nesse mês de setembro, que é olhar para dentro de você, para toda essa energia criadora, essa energia de potencial interior, né? E trabalhar isso. E como desafio, vem essa carta aqui, né? Dê um passo atrás, falando o seguinte. Você vai precisar fazer ações que levam você a mudar. Então, por exemplo, né? Você precisa estabelecer aqui o seu potencial, certo? Porém, você vai ter algum medo, alguma crença limitante que pode, né? Fazer com que você tenha medo de ir em direção à autorealização. Então, você vai precisar dar um passo atrás, não para deixar de fazer, mas para olhar a situação como um todo. Você vai ter que observar o que é importante para você, sabe? Nesse momento. E dar prioridade para isso. Então, é dar um passo para trás para ver as suas melhores opções. E você vai precisar se desfazer de qualquer apego que você tenha em relação ao que os outros pensam sobre você. Por quê? Se você ficar muito focada nesse mês de setembro, na opinião dos outros, você não vai conseguir viver esse potencial. E aí, você vai cair numa sombra do diabo aqui, que é também, né? Tem várias sombras nessa carta, mas uma delas é esconder também o seu potencial. Né? Porque a gente fala muito sobre essa carta sobre malícia, sensualidade, sexualidade, mas também, às vezes, ela vem trazendo uma pessoa que esconde o potencial. E eu estou vendo muito forte essa energia da Rainha de Paus aparecendo aqui. Eu sinto ela muito forte nessa leitura. Então, é interessante você trabalhar suas opções, né? Ouvir mais a sua alma, que é esse dar um passo atrás. Então, a sua principal dificuldade nessa autorealização, que vai fazer você se sentir vivendo o seu verdadeiro potencial, é você conseguir se desapegar da opinião dos outros e do que os outros pensam sobre você, para que você consiga viver isso aqui, ó. Essa energia em conjunto, sabe? Você conseguindo sair de crenças, de medos, aproveitando um pouco mais da positividade dessa carta do diabo, né? Que é viver essa questão da libido para a realização, através da expansão e do potencial da Rainha de Paus. Então, é muito interessante que nesse mês de setembro, você procure formas de identificar e realizar-se através do seu potencial. Tentando aí, fazendo um esforço, porque esse vai ser o seu desafio, o principal bloqueio, não se forçar a se ver na opinião do outro. É se ver pelos seus próprios olhos e não pelos olhos das outras pessoas, tá? Então, a palavra-chave para você aqui é viva o seu potencial e se observe através dos seus próprios olhos para esse mês de setembro. Bom, para você que escolheu o Mystic Mondays Tarot, espero que você tenha gostado da sua leitura. A gente se vê, então, num próximo vídeo. Até mais! Bom, agora vamos para você que escolheu o deck do Tarot Mitológico para saber a sua energia para o mês de setembro. Então, a gente tem aqui, representando a energia do mês, a carta da Lua e a carta dos cinco de copas, tá? Então, representando a energia do mês. Bom, a carta que representa as suas melhores oportunidades nesse mês é a carta da Coragem e a carta que representa os seus desafios é a carta Faça Sacrifícios Necessários. Bom, pessoal, vamos lá. Representando, então, a energia do mês, a gente tem a carta da Lua, né? representada aqui pela deusa Hecate na mitologia grega e a gente tem também aqui a carta dos cinco de copas falando aqui sobre o mito de Eros e Psyche. Vamos lá interpretar, então, a sua leitura para o mês de setembro. Bom, essas duas cartas aqui saindo como a energia do mês para setembro para você, quer dizer o seguinte, que você pode ter uma sensação aí no mês de setembro de algumas coisas meio obscuras, mal resolvidas, que vem muito aqui dessa energia da carta da Lua, sabe? Vai ser bastante importante e imprescindível que você entre em contato com você nesse mês, que você observe você, o que você está sentindo em relação às coisas que você está buscando nesse mês agora. Por quê? Porque a carta da Lua, ela traz muito essa sensação de coisa mal resolvida, de uma obscuridade, de uma ilusão, sabe? E ela fala muito sobre também o nosso inconsciente. A Lua, olha, ela vem representando aqui Hecate. Então, é praticamente ali aguardando o nosso inconsciente, né? Se a gente for pensar nessa questão da deusa Hecate. Então, vem falando para você observar mais coisas que acontecem na sua vida que podem ser um reflexo do seu inconsciente se manifestando. Eu sei que é um pouco difícil, às vezes, no dia a dia, a gente ter essa percepção. Eu gosto de falar para as minhas clientes, né? Sempre anotem os sonhos de vocês, porque às vezes vem ali algumas mensagens do inconsciente que nos ajudam a interpretar melhor a nossa jornada. Então, essa carta da Lua saindo aqui junto com o Cinco de Copas vem falando exatamente isso, né? Para você observar bem as questões, para que você não fique com essa sensação de que você está perdendo alguma coisa, sabe? Porque o Cinco de Copas vem falando bastante dessa sensação de perda. Só que não é uma perda que ela é realmente concreta. É aquela coisa que você está olhando para algo mas não está olhando o que você já conquistou. Sabe quando na sua vida as coisas vão dando certo em algumas áreas, em outras você ainda não tem o que você quer, mas você sempre fica olhando para aquilo que você ainda não tem e você não consegue ser grata ou gostar das coisas que você já conquistou, das coisas que você já fez na vida. Então, essa energia vai estar permeando você aí nesse mês de setembro. Então, é bastante interessante que você fique de olho nessa sensação de confusão interior. Ah, eu não sei muito bem o que está acontecendo, não sei muito bem o que é isso. Olha para o seu foco, para onde você está focando aqui nesse Cinco de Copas, tá? Olha a verdade das coisas, né? A gente vê ali, né, a psique indo atrás, né, do Heros aqui, depois que ela vê ele, ele vai embora, né, e fala assim, não, olha para a minha cara. Então, ela resolve olhar porque ela acende a luz aqui, fica curiosa. Então, assim, olha para as coisas de verdade, né, vê o que você realmente está sentindo, aprenda também a confiar nos outros também, na sua intuição, para que você não sinta, assim, essa sensação de, ai, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não estou conseguindo entender. Sabe? Então, pode ser que você sinta esse mês de setembro nessa sensação, essa sensação de, ai, como é que eu posso dizer? De coisa mal resolvida mesmo, sabe? Eu não sei muito bem o que está acontecendo aqui, o que será que é isso, o que será que a vida está querendo de mim? Então, essa energia vai se apresentar para você, então, é interessante que você olhe para dentro de você, para o seu interior, se conecte mais consigo mesma, para conseguir vivenciar melhor essas sensações de que você está perdendo alguma coisa, porque você está entrando nessa confusão mental, tá bom? E aqui, para você, como oportunidade, saiu a carta da coragem. A carta da coragem, ela vem falando para você que a coragem, na vida, ela é uma junção entre a sua intuição, aquilo que o seu coração pede para fazer, mais as suas ações, mais a sua determinação. Então, mesmo que pareça que algo é desconhecido para você, você precisa enfrentar o desafio, com coragem e confiança. Então, mesmo que você não tenha muita certeza das coisas, que esteja com uma sensação de que eu não estou tendo algo concreto aqui, porque o alô vem bagunçando essa sensação, de algo concreto. Vai com coragem, com determinação, escute o seu coração, escute o seu eu interior, para que você atravesse esse mês de uma forma mais tranquila para você, tá? E como desafio, a gente tem a carta aqui, né? Faça sacrifícios necessários, que vem falando o quê? Olha só que interessante, essa carta fala o seguinte, se você se sentir numa encruzilhada, olha só, gente, por isso que eu falo, né? É muita ligação uma carta com a outra. Então, se você se sentir, assim, numa encruzilhada na vida, qual é o melhor caminho? O que eu tenho que fazer? Pensa a longo prazo, tá? Então, se você sentir que você está olhando para vários caminhos, ó, Hecate, a deusa das encruzilhadas, né? E agora, o que eu faço com esses vários caminhos, com essa sensação de bagunça que está acontecendo aqui, eu não sei para onde olhar direito. Você vai pensar a longo prazo, focar no que está funcionando, não naquilo que está dando errado, vai agir com coragem e determinação, escutando a sua intuição, então, coragem é intuição, ou mais, determinação e ação, tá? E você vai fazer sacrifícios para alcançar seus objetivos. O que eu preciso cortar da minha vida para chegar onde eu desejo nesse mês de setembro? O que eu preciso retirar? E aí, quando você perguntar o que você precisa retirar, vai vir essa sensação, ó, de encruzilhada, de não saber direito, de ter um pouco de dúvida. então, você vai pensar a longo prazo. E aí, é isso que vai estar como dificuldade para você. Então, você vai ter que se forçar a ter essa visão, porque isso aqui vai entrar como dificuldade, como desafio para você no mês de setembro. Então, você vai sentir muito forte essa energia, vai ter o ímpeto para fazer alguma mudança, para mudar alguma coisa, mas não sabe direito onde você vai ter que cortar isso, que sacrifício você vai ter que fazer. Então, aqui, quando chegar essa dúvida, que vai ser o seu maior desafio, lembra-se dessa tiragem e pense a longo prazo, o que me faria bem a longo prazo na minha vida nesse momento. Tá bom? Bom, pessoal, eu espero que você aqui tenha escolhido o deck do tarô mitológico, tenha apreciado a sua leitura, que ela possa te ajudar a passar por esse mês de setembro com mais tranquilidade, com mais calma, observando o seu comportamento e ajustando aquilo que é necessário. Bom, a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.